Rádio T apresenta, entrevista com os candidatos nas eleições de 2018. E nessa segunda-feira a Rádio T dá sequência a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Paraná. Lembrando que as entrevistas terão a mesma duração para todos os candidatos, 25 minutos, e ao final todos terão 30 segundos para responder a seguinte pergunta. Como governar o Paraná de forma eficiente? Os temas da entrevista serão plano de governo envolvendo as principais áreas, finança e segurança pública, saúde e educação. E também vamos falar sobre corrupção. O nosso convidado de hoje é o candidato ao governo do Paraná, o doutor Rosinha, do PT. O doutor Rosinha é médico, formado pela PUC do Paraná, é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, o PT, e da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Foi vereador e deputado estadual e teve três mandatos de deputado federal. Atualmente é o presidente do PT no Paraná, o doutor Rosinha, que já está conosco. Bom dia. Bom dia, Amarelo, bom dia, ouvintes da Rádio T. Eu agradeço já, né, e deixo os estúdios da Rádio T Livres, para o senhor que seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, doutor Rosinha, nós começamos falando a respeito de uma situação envolvendo, é claro, a esfera nacional. Até porque não tem como falar do governo do Paraná sem ligar alguns pontos envolvendo o PT. Nós tivemos, nesse final de semana, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o Lula não poderá ser candidato do PT à presidência, visto que a lei do Ficha Limpa proíbe que o Lula seja candidato por conta da condenação dele. E a gente nota que o discurso do senhor como candidato tem gerado muito em torno dessa questão do Lula. muda agora com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Não, não muda. Até porque nós entramos, o PT Nacional entrou com recurso e ainda cabe um julgamento do STF. Então, nesse período, o nosso candidato continua, mesmo que sob júdice, o presidente Lula. É, mas assim, até o senhor já teve aqui numa outra entrevista e até a gente questionou essa questão da campanha, ter como pauta essa questão do Lula, né? O senhor defendeu que o Lula deveria ser solto. E isso é o norte da sua campanha aqui no Paraná também? Bom, quando a gente sai candidato, a gente sai por algumas razões. Uma delas é defender um programa de governo, no caso, um programa completamente diferente do que tem aí, um programa de oposição a Cida, a Ratinho, ao Arruda, mesmo que ele diga que é ele que é a oposição, a tudo que governou o Paraná agora. Nós somos a oposição, nós do PT. Por que eu digo nós? Porque o que se implementa em Brasília é a mesma coisa que se implementa aqui. O que o Michel Temer faz lá, aqui no Paraná já fez, com antecedência, que é a destruição do serviço público, destruição do setor de saúde, da educação, a segurança pública está um caos. Então, isso já ocorreu aqui. E a nível nacional, o Michel Temer tem feito o mesmo. E os mesmos partidos que fizeram isso aqui, estão fazendo a nível nacional. Então, o MDB, a nível nacional, junto com o partido do Ratinho, da Cida, é que estão destruindo o Brasil. Então, eu continuo com o mesmo discurso. E nós precisamos retomar o crescimento do país, retomar os direitos sociais. E quem faz isso é o presidente Lula, é o PT. Agora, todos nós já sabíamos, a respeito da possibilidade dessa discussão em relação à candidatura do Lula, de que ele não teria essa condição por conta da lei do Ficha Limpa, que, por sinal, foi sancionada em um dos governos do Lula, que diz que quem foi condenado, no caso como o Lula, em segunda instância, não pode disputar a eleição. O senhor não acha, nesse sentido, que o PT prestou uma espécie de desserviço à população, já sabendo que o Lula não poderia ser candidato? Eu acho que desserviço à população que a gente está prestando, se chama juiz Sérgio Moro, e toda a Lava Jato. O que ele está fazendo é destruir o Brasil. Ele não está inibindo a corrupção. Tanto é com a esta candidata em Minas Gerais, o Michel Temer é candidato, é presidente da República, o Beto Richa, que todo mundo sabe o quanto que ele é investigado e a questão de corrupção, ele mantém a candidatura ao Senado. Quer dizer, quem está prestando desserviço é parte do Poder Judiciário, e dentro do Poder Judiciário o símbolo se chama Sérgio Moro. É esse que estão prestando desserviço. O Lula, todo mundo sabe que é inocente, não há uma única prova que ele é dono do triplex, que ele é dono de sítio, e no entanto ele está sendo condenado, e nós sabemos como. Por que eu digo que é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro fez condução coercitiva do Lula, desrespeitando a lei. Sérgio Moro quebrou o sigilo telefônico de Dilma. Ela era presidente, ele não podia fazer, era o STF que tinha que fazer isso. Depois ele, Sérgio Moro, manda para a imprensa, para a TV Globo, a gravação. Quer dizer, já três vezes desrespeitou a lei. Uma quarta vez, grampeou o telefone do escritório que fazia a defesa do Lula. Uma quinta vez, de férias em Lisboa, telefona, não cabia mais ele fazer nada, impedindo, e a Polícia Federal desrespeita a lei e mantém Lula preso quando mandou sair livre. Quer dizer, quem está desrespeitando a lei não é o PT, não é o Lula e os advogados deles ao fazer os recursos. Quem desrespeita o Brasil e o PT e dá mau exemplo é a Operação Nova Jato, representada no caso pelo Sérgio Moro, que outro dia ainda veio aí descaradamente pedindo desculpas. Volta e meia ele pede desculpas como ele pediu lá atrás, quando ele comete essas irregularidades. Se no Brasil tivesse justiça mesmo, Sérgio Moro já não era mais juiz. E como é que fica a questão do desgaste do PT em relação a esses escândalos envolvendo o ex-presidente Lula? Tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. É lógico que escândalos de corrupção, a gente não pode falar que é só o PT, são muitos partidos que estão aí no cenário nacional envolvidos em escândalos de corrupção. Como é que foi o desgaste para o PT? Como é que o senhor tem encarado isso na eleição? Não. Hoje, no Brasil, se vive uma crise em todos os setores, econômica, social, política, e na crise política envolve todos os partidos. O que menos sofre é o PT, e vou dizer porquê. O PT tem o Lula que lidera todas as campanhas, todas as pesquisas. Por isso que ele está preso, porque ele ganha no primeiro turno. O segundo é, aqui no Paraná, se você der uma olhada, o PT tem candidato. E no Brasil inteiro, na maioria dos estados, o PT tem candidato próprio. Enquanto o PSDB não tem candidato. Quem é o candidato do PSDB aqui no Paraná? O Beto Richa aprontou tanto, é tão investigado, que ninguém quer ele. Então, a crise não é o PT que está vivendo a crise profunda. Quem está vivendo a crise profunda são outros partidos. O PT está superando a crise política que existe no país. Terceiro é o partido que mais ganha filiados hoje. Quarto é o partido que nas pesquisas... Aumentou o número de filiados? Não caiu? Não. É o partido que mais aumentou. Filia gente todos os dias. Aqui no Paraná e no Brasil inteiro. É o partido que tem a maior popularidade como partido preferência. Aqui no Paraná, cerca de 17% prefere o PT. A nível nacional, dependendo do Instituto de Pesquisa, varia de 21% a 29%. E somos nós que temos militância, que vai para a rua pedir voto. Pode ver que os outros partidos ou pagam ou ninguém vai para a rua. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná pelo PT, doutor Rosinha. Agora, mudando de assunto, gostaria de falar um pouquinho a respeito do seu plano de governo, daquilo que o senhor preparou para os paranaenses. Vai seguir a linha do PT a nível nacional ou teremos diferenciais? A gente segue a linha nacional. Eu vou dizer por quê. O legado do Lula é um exemplo para nós. Quando o Lula assumiu a presidência, o Brasil vivia uma grave crise econômica, social, vinha de um governo do PSDB totalmente destruído. Tinha somente 38 bilhões de reais, 38 bilhões de dólares de reservas e dívida com o Fundo Monetário Internacional de 15 bilhões. Nós pagamos e hoje o Brasil tem 360 bilhões de reservas para ver que nós governamos bem. O Brasil, com o Lula, criou o SAMU, criou Luz para Todos, criou o ProUni, criou a compra direta da agricultura familiar, a merenda escolar, o Minha Casa Minha Vida. Eu direi, por necessário, 20, 30 programas que o Lula criou e atendia os prefeitos sem perguntar de que partido era. E o Beto Richa aqui não criou nenhum programa. Eu vou, como governador, trabalhar com programas. E não vou ficar perguntando aos prefeitos qual é o seu partido para atender, igual faz hoje. Hoje, ou você diz que é tal deputado que manda em você e você obedece tal deputado para os prefeitos, ou o prefeito tem que comer na mão do governador. Então, eu vou aplicar o mesmo modelo, vou governar com programas estaduais, sem ter que prefeito mudar de partido para atender. Prefeito não vai ser capacho de deputado ou capacho de governador. E não vou perguntar para o prefeito, qual é o deputado que te acompanha. Não. O direito é da população. O direito é do povo. E os programas serão estaduais. Claro, o senhor destacou programas, de fato, muito importantes, criados pelo governo do PT, mas tem alguns números que são tristes na realidade. Por exemplo, o desemprego. O desemprego, é claro, que não é um atributo apenas da gestão PT, mas nos dois últimos anos nós tivemos um aumento do desemprego. Hoje já são quase 14 milhões de desempregados. Como é que o senhor vai tratar isso aqui no Paraná? São 14 milhões de desempregados do governo Temer, dos que deram o golpe. Do jeito da Sida governar, do Beto governar, que eles apoiaram nacionalmente, do Ratinho. Do jeito do João Arruda apoiar o governo Temer. Quando a Dilma termina o primeiro mandato em 2014, ela termina o primeiro mandato com menos de 5% de desemprego. E depois houve o boicote, o boicote violento do Congresso Nacional. Ela mandava projetos para lá, eles invertiam e aprovavam justamente o contrário. Então, o desemprego, o desalento, que tem mais de 27 milhões de pessoas em desalento hoje no Brasil, é tudo o resultado do golpe. Veja o preço do gás de cozinha, todo mundo veja o preço. Quem pagava com o Lula, com o Dilma e quanto paga hoje com o Michel Temer, as pessoas têm que comparar. A geração de emprego em qualquer Estado passa hoje pela capacidade de desenvolvimento do Estado. E não há como um Estado desenvolver-se sozinho, se a nível nacional ele não tiver um governo aliado que faça esse desenvolvimento. E esse governo para fazer o desenvolvimento é Lula com o PT. Não tem outro. Esse pessoal que está aí, nenhum vai fazer o desenvolvimento. E aqui no Estado do Paraná é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer? É lógico, eu tenho que regionalizar o Estado, definir regiões, e cada região eu elaborar um programa, um planejamento, desenvolvimento diferenciado. Eu pretendo, por exemplo, em regiões de agricultura familiar, trabalhar com associativismo e cooperativismo, com os pequenos produtores, agregando os valores. Para gerar emprego em outros locais, hoje se vende mais serviços do que se vende mais produtos. E para vender serviços, é necessário que você tenha internet. Todos os 399 municípios têm cabo de fibra ótica. Eu tenho que fazer chegar e farei chegar. Na última milha, entrando na cidade, até porque a internet permite ao pequeno vender pela internet, permite as empresas se organizarem para vender serviços e fazer o desenvolvimento regional de uma maneira planejada. Hoje, as grandes empresas, como, por exemplo, a BRF, essas grandes empresas acabam fechando, como fechou em Francisco Beltrão. Então, eu vou estimular a micro e pequena empresa no desenvolvimento delas para geração de emprego. 6h42, só quero lembrar os nossos ouvintes que você pode assistir também a essa entrevista na nossa página do Facebook, da Rede T, da Rádio T, estamos ao vivo pelo Facebook também. Doutor Rosinha, falando sobre as finanças do Estado, nesse ano nós tivemos um orçamento de R$ 59 bilhões e a previsão, dados do governo do Estado, é de que para o ano que vem nós teremos um orçamento de aproximadamente R$ 61 bilhões. Quer dizer, não muda muito em relação a esse ano, 2017, o orçamento ainda foi um pouquinho menor. E eu pergunto para o senhor, dentro desse orçamento de R$ 61 bilhões para o ano que vem, que é um orçamento para custeio da máquina, pagamento dos servidores, enfim, custeio de fato da máquina, como é que o senhor pretende investir no Estado do Paraná ou o senhor acha que os números não são esses? Não, os números do orçamento são números preocupantes, porque está praticamente todo comprometido o orçamento. Há uma margem estreitíssima de investimentos, quase que zero essa margem, porque investimentos exigem bilhões, não se faz investimento em infraestrutura com milhões, e as rodovias do nosso Estado estão destruídas, principalmente as estaduais, faltam ferrovias. Então, há um orçamento limitado e só será possível administrar esse investimento em infraestrutura através de concessões do serviço público. Agora, respondendo a tua pergunta em si, eu, como governador, vou rever todos os contratos, sejam os contratos de consultoria, os contratos de construções ou de compra de produtos, todos eles serão revistos. Numa revisão de contrato, eu creio, e é possível, principalmente eu rompendo as consultorias com o setor privado, quando o contrato permitir, e contratando a consultoria das universidades públicas, eu consigo, pela análise feita pela minha assessoria, uma economia de um bilhão de reais no primeiro ano, que é onde se vai buscar recursos para fazer com que a máquina atenda a área social. E quais áreas, o senhor acredita que são necessários mais investimentos aqui no Paraná? Saúde, segurança pública e educação. Não estou falando pela ordem de prioridade, mas pela ordem de necessidade mais presente, essas três áreas. É de um modo geral, hoje, quando a gente pergunta para a população qual é a área que mais se preocupa, por muitos anos, a resposta era saúde, não que não esteja precisando de investimentos, mas hoje a população fala muito por segurança pública, que precisam de investimentos na área de segurança pública. Eu dei uma acompanhada no seu plano de governo e percebi que o senhor fala muito em dar estrutura para aquilo que já existe, para as forças policiais, para os órgãos de segurança pública do Estado. Nesse sentido, eu posso entender, então, que o senhor não vai fazer grandes mudanças na segurança pública, mas vai tentar arrumar o que está aí? Seria mais ou menos isso? Terá grandes mudanças, sim. A primeira delas, quando eu disse que nós faremos a fibra ótica chamada Última Milha, os 399 municípios têm, como eu disse, fibra ótica, nós vamos integrar o sistema de segurança pública. Fazer integração pela internet com polícia inteligente. Sem polícia inteligente, não conseguem investigar absolutamente nada. E na polícia inteligente, a primeira coisa a ser recomposta mesmo é a polícia científica. Hoje, só para se ter uma ideia, nós temos mais de 15 mil smartphones para ser analisados por crimes cometidos e mais de 5 mil computadores a ser analisados e tem nove peritos. Ou seja, jamais vai concluir análise disso. Então, é a polícia científica que tem que ser investigada. Aqui mesmo, em Ponta Grossa, que tem que ser uma área muito grande, se acontece um acidente em... Por exemplo, aqui em Palmeira, o perito tem que sair de Ponta Grossa até Palmeira. E vai que, de repente, ele está indo para lá e acontece um acidente em San Gés, o mesmo perito tem que atender lá e depois aqui. Quer dizer, por isso que a gente ouve dizer que aqui na região corpos chegam a ficar na rua durante oito horas, seis horas, porque não tem corpo técnico, não tem peritão. Então, repetindo, prioridade, recompor a polícia científica, é a primeira. A segunda prioridade, ou junto, é fazer a integração de todo o sistema, foi pela via internet. E terceiro, prioridade, é fazer com que as polícias se conversem, retendo internet, o banco de dados, que hoje é só da polícia militar, era um banco de dados único. A polícia militar tem uma polícia civil, tem outro banco de dados em separado. E fazer com que, durante o ano todo, não caia mais o número de policiais. Eu sei que para recompor o quadro de policiais, vai além de quatro anos. O senhor vai fazer novos concursos públicos, então? Sim, farei novos concursos. E tem recursos para isso? Tem recursos, quando eu te falei, que a gente enxuga naquele um bilhão. Naquele um bilhão. É, a gente enxuga lá para repor aonde é prioridade na área social. Nós estamos conversando com o candidato ao governo do Paraná, pelo PT, doutor Rosinha. Como é que o senhor vai tratar a questão do funcionalismo público? Hoje, o Estado tem uma dívida com os funcionários, visto que a data base está congelada desde 2016, a data base, que não é aumento salarial, é reposição da inflação já prevista em lei. E tem uma outra situação, que a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou uma lei que congelou essa data base até o ano que vem, 2019. Dentro desses números que nós já falamos aqui do orçamento, como é que o senhor vai resolver? De onde vem o dinheiro para sanar essa dívida com os servidores? A primeira coisa que já faço em janeiro, eu recomponho a data base e junto, eu já crio uma mesa... Mas é só um pouquinho, em janeiro ainda não tem essa economia de um bilhão, dá dentro desse orçamento mesmo? Mas eu não vou gastar, eu vou criar a data base. A data base, eu recomponho a data base e imediatamente eu crio uma mesa permanente de negociação. Então, quando eu chego na data base, eu, junto com os funcionários, já temos toda a informação do comportamento financeiro do Estado e da capacidade orçamentária dele. Por isso que eu digo, eu crio imediatamente a data base e inicio imediatamente uma negociação. Por que eu tenho que iniciar imediatamente? Por que você mesmo disse na pergunta uma perda salarial que nem a inflação foi reposta? Eu sei que eu não vou repor a inflação toda que foi contida nesse período em um ano. Eu sei disso. Por isso a mesa de negociação. E aí eu procurarei recompor ao longo do governo. Não deixar mais acumular a perda inflacionária, porque agora dá para repor o 2,76. Isso dá para repor a governadora se quiser. Se ela faria isso, ela não fez porque não quer, não quis. Então, se há essa capacidade, nós faremos dentro dessa capacidade e inicia uma negociação para as inflações futuras e para repor a inflação passada ao longo de quatro anos. Hoje o governo do Estado também utiliza, por mês, aproximadamente 140 milhões do fundo previdenciário, do fundo dos servidores também, para custeio da máquina. O senhor vai revogar isso também? Esse governo foi muito irresponsável. Muito. Demais. Ele tirou o dinheiro, está tirando o dinheiro do fundo de previdência dos servidores públicos. Ele antecipou o ICMS dando desconto de mais da metade da antecipação. E, no entanto, desviava o dinheiro, o quadro negro e tudo. O Beto Richa fazendo isso. Seu secretário Ratinho calado assistindo isso. E agora vem com o discurso que vai mudar. A CIDA, vice, sempre calada e em silêncio, agora vem com o discurso que vai mudar. O que eu tenho que fazer? Mesma coisa, eu tenho que recompor esse fundo de previdência. E se eu disser aqui que eu vou recompor no primeiro ano, eu estaria mentindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um processo novamente de negociação com os servidores públicos, que o fundo é deles, e criar um plano de reposição desse fundo, não retirando mais recursos dali. E se eu continuar retirando recursos dali e estourando o orçamento, como os três que eu acabei de citar estão fazendo, nós vamos chegar num dado momento em que o Paraná não vai ser mais governado por ninguém, porque não vai ter mais capacidade financeira e orçamentária. Outro assunto que, infelizmente, é discutido às vésperas da eleição é o pedágio, principalmente as tarifas do pedágio. Temos exemplos no Paraná, tivemos o candidato ao governo do Estado, hoje o senador Roberto Requião, que tinha aquela clássica frase, ou acaba, ou baixa, ou acaba, e bem no fim o pedágio não acabou e continuou mais caro. E esse assunto veio a ser discutido novamente agora na eleição, até porque os contratos se encerram no ano de 2021. Qual é o modelo que o senhor defende de pedágio? A primeira coisa é que quando foi criado esse modelo de pedágio, eu era deputado estadual. Eu votei contra. Eu fui contra isso daí. Os candidatos que tem agora, eu fui o único que foi contra desde lá do início pelo modelo. Então, a primeira coisa é que eu vou criar uma empresa estatal para fazer a gestão e a administração e ser responsável pelas licitações públicas que serão feitas. Esses contratos, claro, se eles vencem, faz-se nova licitação. Eles não serão renovados, porque não vai se renovar. Faz-se nova licitação. Feita a nova licitação, nós vamos exigir tarifas menores, menos da metade daquelas que são hoje. E eu dou como exemplo as das rodovias federais que cortam o sul do país, feito no governo da Dilma, que a gente vê os preços bem lá embaixo. E farei um modelo de pedágio que, na entrada do sistema, a pessoa não paga. Por exemplo, indo daqui para Curitiba, o primeiro posto de pedágio, ele não paga. Ele vai pagar a partir do segundo. E, na volta, o mesmo sentido. Ao entrar no sistema, não paga. Isso favorece, principalmente, o desenvolvimento da região. Os municípios vizinhos que têm pedágio não vão ser impedidos de relações comerciais, de serviços para estudantes. Ou seja, vai ficar mais barato e vai facilitar o desenvolvimento regional. Então, em resumo, é essa a minha proposta para a questão dos pedágios. E se o senhor assumir o governo, o senhor vai fazer também uma revisão desses contratos que existem para saber o que as concessionárias já cumpriram de obras e o que não cumpriram? Ah, com certeza absoluta. Aquilo que não cumpriu de obras, que está no contrato, nós vamos pedir para cumprir. E se não cumprir, serão acionadas judicialmente. E aquelas ações que estavam na justiça, que o Beto Richa, de uma maneira criminosa, retirou-as, eu vou pedir um estudo jurídico para ver o que é possível ser feito naquilo, se é possível, inclusive, retomar alguma daquelas ações judiciais. O Beto Richa, ao fazer aquilo, prejudicou todo o povo do Paraná. Eu não tenho como provar, mas provavelmente teve a campanha financiada para fazer isso. Doutor Rosinha, como é que o senhor avalia o cenário da eleição? O senhor destacou desde o começo da entrevista que é o candidato que representa a verdadeira oposição no Estado do Paraná. Mas, por um outro lado, o João Arruda, do MDB, disse a mesma coisa que a Rádio T. O professor Piva, do PSOL, também disse que representa a verdadeira oposição no Paraná. Tem outros também dizendo, mas, de modo geral, o João Arruda tem se colocado como candidato à oposição. Afinal de contas, quem é o candidato de oposição ao governo? O PSOL, junto com o PT em Brasília, votou contra toda a destruição do sistema político e econômico que está sendo feito. O PSOL é oposição junto com o PT. Eu não tenho dúvida disso. O João Arruda, lá em Brasília, ele votou para derrubar a Dilma e, ao derrubar a Dilma, está privatizando toda a Petrobras, está aumentando o gás, o preço do gás, da gasolina, do diesel, todos os dias. Antes, eu aumentava todos os dias. O povo perdeu todo o emprego. Além de perder o emprego, fez-se a reforma trabalhista, onde ele perde todos os seus direitos. Quer dizer, o João Arruda não é oposição a ninguém. O João Arruda apoia o Michel Temer e faz a mesma coisa e apoia tudo o que o Michel Temer faz e que o Beto Richa fez aqui. Ou seja, oposição à Brasília e aqui é só o PT. E oposição aqui é só no discurso, não é na prática. Doutor Rosinha, para encerrar agora, o senhor tem 30 segundos para responder essa seguinte pergunta. Como governar o Paraná de forma eficiente? É ouvindo o povo, não ficando solitário. E eu tenho que planejar o Paraná, que nunca foi planejado, para executar obras durante meus 4 anos de governo e fazer um planejamento a longo prazo de 20, 30 anos. E esse planejamento ser feito usando técnicos e governar o Paraná, ouvindo as universidades, ouvindo os prefeitos e ouvindo o povo de uma maneira geral. É não governar solitariamente. Nós conversamos com o candidato do PT ao governo do Paraná, o doutor Rosinha. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso T-News e um bom dia. Igualmente. Bom dia a todos. Rádio T. Eleições 2018. Da sua decisão, nós fazemos a informação.